Música E aí gente, já estou aqui em Piripá Hoje eu vou estar fazendo um vídeo aqui para vocês Estar mostrando a feira livre aqui de Piripá, beleza? Aí eu vou mostrar aqui direitinho para vocês Para mostrar como é a feira daqui Que eu sempre mostrei de pudeúba, certo? Estou aqui mais Sandy E a feira é para que lado aqui? Gente, pensa na pessoa que está perdida aqui, pessoal Olha o pessoal Aqui o pessoal vendendo vasilhas aqui Tapué Os plásticos Os plásticos, né? Mas aqui tem bastante, hein? Tem mesmo Vamos comprar umas duas Aqui as donas de casa fazem a festa, né? É mesmo, as donas de casa aí Está num jeito de comprar para apanhar os assados dentro Olha gente, o tanto Olha o tamanho daquela filha ali Olha o tamanho da filha aí, gente Olha o Oscar aqui Olha o tamanho da filha aí Dá a mão, mano Bastante gente, hein? Uhum Mais que eu ia ir com a deuba, né? É, gente, vai para as carfeiras aqui E dá mais que nem com deuba E aqui é onde vende os pastéis, pessoal Os peitinhos Só comer um pastel e depois, sempre Não sei se vai dar para filmar muito, pessoal Porque a bateria já está meio fraca Aí, ó Mais barraca de bacia clássica Vamos lá, mostra o Super Meca Tigre, ó É, o Super Meca Tigre É bem famoso aqui na cidade de Piripá, pessoal Ela gostou de falar, aquela mulher A dona Lula Ela está ligando aqui E aí, pessoal Olha, pessoal, a pracinha aqui é bem bonitinha A decoração aqui está bem bonita Está mesmo Olha, pessoal, a decoração Vamos passar por aí Pessoal, as bijuterias, anéis Olha, vocês ainda vendem esses cabetes aqui Nossa Olha aí, as montas de sofá Nossa, a feira aqui é bem grande, hein, pessoal Variedade de coisa As botinhas O cheiro aqui é grande, velho Mas o que está com a roupa, né? Ah, não As panela, a bacia de alumínio Uma vez que eu entrei aqui tinha mais gente Tinha mais barraco Olha, pessoal, olha Uma coisa que eu não vi aqui Olha, pessoal, os feijão Feijão É mais de uma qualidade, né? Olha, pessoal, as rapaduras Menino, o que começa aqui parece que é diferente É o contato aí, por favor Aqui não tem que ficar mais isso, né? Mas o ingrediente é o que toca É Sabe quanto é a rapadura? 14 reais Qualquer uma? E aqui é 12 Beleza E aqui é 10 reais Tijolos aqui Medoim Os mel, pessoal, nativo Medoim, mãe Hã? Tô aqui Vai lá Tem um mercadão Vai pegar? Vai pegar uma depois? Sim Vai na frente dela, amor Mais rapadura Pra todo lado aqui Isso aí A gente não derruba As inchadas, pessoal Nossa, quebra-queixe É fácil Olha aí, pessoal Eu quero que o seu fita, hein? Esse é maiorzão, não é? É Tá filmando aqui Os abacabos Aqui é a parte de verdura, pessoal É bem organizadinho Pra cá, senhor As pocãs Sabe quanto é as pocãs? O cara respondeu Eu nem escutei As batatinhas, gente A gente bem veio aqui É pra cumpraia Hã? A gente bem veio aqui É pra cumpraia É pra cumpraia Mais barato Será assim? Nossa Tá bom, obrigado É uma batata Só tem Cheio de barraca pra cá Olha, pessoal É uma rua Tem lá em cima Só de barraca As coscoseiras, gente É bonitinha Mulher chutou A melancia, gente Aqui, pessoal A rua vai ter lá em cima E aqui tem uns Os fogos lá em cima também Panacayana Mais esperada do ano R$10 a unidade E aqui, ó A dúvida Dá pra fazer R$160 Pode filmar Não tem perigo Não Aham Tá banhando no YouTube Tá quanto o pacotinho inteiro? Beleza R$2,50 Olha, pessoal O tamanho da bomba Chuvinha tá caro, hein? Oito Foi oito mesmo O cara me entregou Chapéu de couro Pessoal, quer os fogos Não vai comprar nada pra Sofia, não Não vai comprar na rua, né? O que que sabe? Ela só pode entrar Dois reais Ela só pode entrar no salão Tem bastante barraca É mesmo É que a maioria fica em cima das mesinhas Lá é tudo no chão, né? Uhum Não é seguro na mesinha, né? Hã? Não é seguro Que brilhante É mesmo Pessoal, olha como é que tá de fruta aqui Tá bem recheada Agora eu vou filmar lá dentro do mercadão Pra vocês verem, gente Ó, vai mais barraca pra lá também Olha Ok, pessoal Vamos entrar dentro do mercadão Fechado agora Olha aí, pessoal Aqui vende verdura também E aqui é o mercadão de carne, né, pessoal? É dentro dos dois corredores aqui, ó Vem pra lá e tem do outro lado E é bem limpinho aqui, pessoal Não tem aquele cheirão forte de carne, não Não tem aquele cheiro forte de carne também, né? E o chão, ó, pessoal Limpinho Os doisinhos O que é o preço, será? Carne Carne de sol Isso aqui é mais um mercado de carne, né? Sim Olha aí, tem mais ali, pessoal Carinho de quando é uva Olha o fundo, pessoal Olha o coelhinho Olha o coelhinho Olha o coelhinho Olha o coelhinho, pessoal É bonitinho, tia? Então coelhinho Meu gato O gato come, tia Você ouviu o que a mulher falou? Ok Não sei o comentário, né? É mais coisa de comer, gente, ó Ando verde Nada Nossa, frango Olha, isso aqui é arroz Olha aí, tia Pergunta o nome desse arroz Não, não Olha esse feijão Nunca vi Também nunca vi, não Supermercado, ambulante Xerém Xerém A mão, mãe Olha aí Nossa, aqui faz barulho Tá até churrasqueira com a gente, ó Só anda aqui pra lá Faz barra chuva, hein? Olha os bão Olha os gamelinhos Nossa, que da hora Vou mostrar aonde agora Será? Agora você fez recatinho e você fez a minha lá Hã? Não Que é onde? Tipo uma feira de alimentação Pessoal Vou abrir Olha Vem do ano As roupas É, as roupas Mais pra cá, pessoal Até lá embaixo tem roupa Chinelinho Vai comprar o shorts pra Sofia? Calça? É calça Tem as barracas de roupa, gente, ó Tem bastante Ainda tem uma estrena pra dentro, ó Mostrei, ó Pessoal, aqui é a feira do pastel, ó Cheio de barracos Vai até lá em cima, ó Que eu mostrei naquela hora Não conheço? Não Vai no palo de mãe As botas Tem pra dar e escolher Hã? Tem pra dar e escolher É? Dá e vender Ah, é? É dá e vender É o supermercado chique, ó Isso aí é a faladeira? Ele é Olha, pessoal Aqui dá uns focos, ó Olha como é Como é que tá bem enfeitadinha aqui, gente, ó Sem tanto bacon aqui Prochê Tá muito bonitinho, né? Aham As bombas Já com os três anos de idade Com um real Dois reais Cinco reais O que você puder O pequeno ideal Precisa passar por uma cirurgia No valor de sete mil reais O garotinho, infelizmente, nasceu sem o céu da boca Ajude a mudar o destino desse seu indefício Acho que pra cá, pessoal, é onde vai ter as festas, ó Acho que tem um palco ali também Cantarapuca ali Tinha havido o palco Ah, é, o palco é lá de trás, ó Mentira Nossa Vai ter passado uma fração aqui, né? Muito mais do que Assim, mais famoso do que quando é outra Aqui é onde vai ter os comes e bebes Aqui, né? Pois é, gente Isso aí foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu like Comenta aí Se você tem alguém aqui da cidade Que tá assistindo um vídeo Uma feira bem boa Gostei Deu bastante gente também Certo? Isso aí Se gostou, deixe seu like Comenta aí no vídeo Até a próxima